Imagina viver em um mundo futurista onde aquela expressão Todo mundo é inocente, até que se próprio contrário não sirva de nada E que você pode ser preso ou até mesmo morto sem ter cometido nenhum crime Sim, isso é o que se passa em um mundo de Psycho Pass Este anime bar mangá que eu gosto muito E como está pra sair a terceira temporada Eu decidi trazer aqui um vídeo falando um pouco da história Então vamos lá Psycho Pass foi o anime original lançado em 2012 E depois acabou ganhando versões em mangás que foram publicados aqui no Brasil pela Panini É o preço de R$14,90 Sim, mangá R$14,90 parece que tem bastante tempo né Inclusive saudades desse preço Bons temas Mas vamos falar um pouco de Psycho Pass Já que a terceira temporada já está aí batendo na porta Inclusive já deve ter saído o primeiro episódio Vão ser 8 episódios de 1 hora cada episódio Bem interessante Uma coisa que chama muita atenção em Psycho Pass é a sua animação Ele é muito bonito visualmente e a sua animação não deixa a desejar em nada Eu realmente adoro aquela animação Mas vamos contextualizar um pouco sobre o universo de Psycho Pass Para ficar mais fácil de entender Para entender um pouco do mundo de Psycho Pass A gente tem que entender que No Japão nesse anime existe um negócio chamado Sistema Cyber E esse sistema decide tudo Desde que se você pode ser preso ou morto Até mesmo a sua profissão Quando a pessoa sai da escola Ela faz meio que um teste vocacional E o sistema meio que fala Olha, você é bom nisso e nisso e nisso Então você pode trabalhar nessas coisas O sistema meio que decide se você é uma pessoa com talento ou não Uma pessoa útil ou não, sabe? Então você já nasce meio que destinado a ser bom Ou a ser só um coadjuvante da vida Sim E as pessoas não questionam esse sistema Até porque ele é bem eficaz, né? Então ninguém nunca vai contra o sistema Eles sempre aceitam as orientações do sistema Que você poderia ser preso ou até mesmo morto Sem ter cometido nenhum crime É porque sim Nesse mundo você tem que entender que existe algo chamado Coeficiente Criminal Que seria meio que a sua saúde mental Se ela está boa ou se ela está ruim Como assim? Uma pessoa normal tem um coeficiente criminal baixo Só que com um patate de estresse e tudo Esse coeficiente criminal pode ir subindo e subindo E chega certo momento Que você não cuidar do seu coeficiente criminal Pode ser muito perigoso pra você Por quê? Ele meio que aumenta a sua chance de cometer algo ruim Sabe? Às vezes você nem fez nada Mas seu estresse está aumentando Seu coeficiente criminal Então você acaba se tornando uma pessoa perigosa em potencial E se você não se cuidar Você pode ser preso Sim, você pode ser preso Sem ter feito absolutamente nada O que pode acontecer É o seu coeficiente criminal Ser tão alterado Que ele se torna irreversível Mesmo que você não tenha cometido nenhum crime Você vai ser preso para sempre Sim, esse é o mundo de Psycopest As pessoas não questionam Porque é o mundo quase perfeito Onde as coisas funcionam muito bem Sabe? Onde precisa ter sacrifício Para um bem maior Mas agora vamos contar um pouco da história Mas antes você deixa no comentário O que vocês acham desse sistema aí? Vocês acham justo isso? Vocês acham errado? Você acha legal perder uma pessoa Antes que ela cometa um crime Só por ela estar com uma saúde mental Não bacana? Então comenta aí A nossa protagonista Ela se chama Kani Ela é uma garota Sem nada de mais Aparentemente Quando termina a escola Ela acaba fazendo um teste vocacional Para saber em que área O sistema acaba indicando para ela Só que para a surpresa dela Foi indicado a área de inspetora Que é um cargo muito importante Nessa sociedade Ela ficou um pouco assustada já Porque ela não esperava Que isso pudesse acontecer Só que ela acaba aceitando o desafio Chegando lá No primeiro dia de trabalho Ela acaba tendo uma missão E nessa missão Ela começa a entender um pouco Da hierarquia Dessa organização Que ela está trabalhando Além dela Existe outro inspetor E outros subordinados Que a gente acaba conhecendo Que são os executores O que são os executores? Eles eram pessoas comuns Alguns eram até inspetores Só que O coeficiente criminal deles Foram alterados Ao ponto de ser irreversível E eles foram presos E para ganhar uma liberdade Meio que condicional Para poder sair De vez em quando da cadeia Para fazer trabalho Eles acabaram se tornando executores Que eles são meio que Cães de caça Eles saem da cadeia Para matar Ou para prender E voltam, sabe? Simplesmente Essa é a função Na sociedade deles E eles tem que obedecer Meio que sem reclamar E sem questionar Todas as ordens Dos inspetores A garota que acabou de chegar Ela tem o total direito De fazer o que ela quiser Com eles A gente também fica conhecendo A arma Que é a dominatrix O que acontece? Essa arma Quando apontada Para qualquer pessoa Ela lê o que sai com a pés dela E ela indica se Ela está com uma saúde Boa ou não E caso o cara Esteja com uma saúde Não muito boa Esteja em níveis altos Ele pode usar a opção de dominar Que vai dar um choque na pessoa E ela vai ser presa Mas se a arma julgar Que a pessoa está com um coeficiente criminal Tão alterado Ela pode mudar Para a versão de extermínio Sim Mesmo a pessoa Sem ter cometido Nenhum crime Ela pode acabar morrendo Nesse primeiro caso Mostra muito O que é esse mundo De psychopass Por que? Nesse primeiro caso Um cara Acabou abusando E Sparta tem muito Uma mulher E ele faz ela de refém Então ele tem que Atrasar esse cara Quando eles resolvem O caso desse cara Eles apontam a arma Para a garota E o coeficiente criminal Dela também Está muito alto Mesmo ela Não tendo cometido Nenhum crime Ela acaba sendo considerada Uma criminosa Pela justiça Eu realmente acho Esse mundo De psychopass Muito legal Porque tem muitas discussões Agora vamos falar Sobre o nosso Outro protagonista Que é o Kogamira Ele era um inspetor E ele tinha um companheiro Que esse companheiro Foi morto brutalmente Por uma pessoa E ele caiu De cara nessa investigação Para resolver esse caso Só que essa investigação Tomou tanto dele Que o coeficiente criminal Dele foi só subindo Subindo E ele acabou sendo preso E para poder continuar Investigando O que aconteceu Com o seu amigo Ele acabou aceitando Se tornar um executor E ele é um cara Muito mais muito legal E ele é o cara Que praticamente carrega Essa série A personalidade dele Como ele age Ele é muito esperto Ele é bom em combate É bom em tiro E ele está disposto A se sacrificar Para conseguir a vingança dele E mais lá frente A gente vai ver um pouco Da trama Porque existe uma pessoa Que ela não está satisfeita Com o mundo Sabe? E ela acaba incentivando Pessoas a cometerem crimes Em prol dele E esse cara Foi o mesmo Que matou O amigo do Kogamira Então eles começam A investigar Esse cara E até Que prender Ou não Ele E começa a ter Vários conflitos E várias coisas E muito desenvolvimento De personagem E sim Essa história Não é uma história Boazinha Sabe? Ela tem Muitas coisas pesadas Muita violência E você Não deveria se apegar A todos os personagens Né? Porque é interessante Essa história É que a qualquer momento Os personagens Estão em perigo Sabe? Eles estão sempre Em constante ação E o anime Nunca força Que eles são invencíveis Sempre dá a entender Que sim Eles são vulneráveis Como qualquer outras pessoas Agora Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Deste vídeo E deste anime E também O que vocês acharam Um pouco do mundo De Psycho Pass E de como A justiça É feita aqui Se possível Deixe like Porque ajuda bastante Compartilhe com seus amigos Porque ajuda o canal A crescer assim Então Nos vemos Até a próxima Valeu Fui